O que fazer em Balneário Camboriú em 3 dias? Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo onde comer, onde se hospedar e o que fazer por aqui. Fala galera, como vocês estão? Enxer mais um vídeo do César por aí. E sim, diretamente do meu hotel aqui em Balneário Camboriú. Vou mostrar pra vocês, gente, o tanto de coisa que tem pra fazer nessa cidade. Juro que 3 dias é pouca coisa, mas eu tô pegando isso de um compilado que é um vídeo maior da Costa Verde de Mar. Se você quiser ver aqui, é Balneário Camboriú e as 11, 10 cidades que tem em volta de Balneário que formam a região Costa Verde de Mar. A gente tá começando aqui na Praia do Estaleirinho. A gente vai fazer um pouquinho em cada praia só pra mostrar pra vocês um gostinho de cada uma. E aqui, olha só como ela é. O tempo ainda não tá dos melhores, mas a gente tá com fé que vai abrir daqui a pouco. Achei bem bonita mesmo com o tempo assim, viu? Aqui é essa praia aqui, assim como a do Estaleiro e a Marina Tedesco. São praias que tem a bandeira azul, que é uma certificação que você precisa tanto de acessibilidade, quanto segurança, quanto, enfim, pureza e limpeza da água. Aí tá aqui a bandeira azul, cada ano eles refazem essa certificação. E até tem a bandeira ali, tá sem vento agora, mas seria indicando esse certificado. E nossa segunda parada aqui é a Praia do Estaleiro. A gente tava na Estaleirinha, agora Estaleiro. Essa daqui é mais uma praia de Balneário. São chamadas praias agrestes aqui de Balneário. Também é bem bonito, eu gostei. E essa daqui também é bandeira azul, ou seja, também tem acessibilidade, também tem banheiros. Então tem toda uma estrutura que faz dessa certificação. Ó, gente, Praia do Pinho agora, que é uma praia naturista, né, que eles chamam, ou nudista. E aí ela é separada em parte dos casais, parte dos solteiros, e tem uma trilhazinha que rola de tudo. Não vai ser hoje, que a gente vai visitá-la sem roupa, né, eu no caso, mas quem sabe um dia. Aqui ainda, né, precisa de roupa e tudo mais. Mais pra frente a gente não pode nem filmar. Então só pra vocês saberem que ela existe. Quem quiser vir, pode vir. A gente, nosso guia, falou que essa parte é dos casais, ali dos solteiros, e aí a parte das pedras é por só conter isso. Que rola de tudo. Estamos agora aqui na praia de Itacoarinhas, que tem esse mirante, ó, uma praia bem linda. Gostei daqui, hein? Ih, tem a pedra do ovo ali em cima. A gente vai virando a curva, dá pra ver ali. E a última praia das praias da Grécia, né, na verdade é a primeira, se você vem da praia central lá de Balneário, é a praia das Laranjeiras, que é essa daqui, ó. Tá vendo aquele barco pirata ali? A gente ainda vai fazer ele em algum momento. Ele para ali naquele trapiche, naquele... E as pessoas fazem, você pode ir nesse... Bom, depois eu mostro mais dele, mas você pode ir nesse, por exemplo, e pegar o próximo, e parar aqui pra pegar o próximo, não necessariamente subir no mesmo. E aqui na praia das Laranjeiras tem várias lojinhas, e é também um ponto de parada do teleférico, que a gente vai fazer também, esse passeio do teleférico. Tem uma tirolesa, inclusive o pessoal tá descendo ali agora. E ó, aqui a gente tem uma vista da praia central, gente. Essa aqui é a conhecida Balneário Camboriú. Ali tem o prédio mais alto do Brasil, que é a Infinity Coast, olha só. A gente paramos numa pracinha principal aqui, que tem a Casa Linhares e a Capela de Santo Amaro, que é aquela bem ali. E tem uma história bem completa, né, mas enfim, resumindo, os escravos tocaram por 48 horas o sino aqui, quando teve a abolição da escravatura, e aí o sino que rachou no meio, a gente vai lá ver isso. E essa daqui é a árvore que gerou o ditado popular do dinheiro não nasce em árvore, porque eram colocadas moedas dentro dessa fruta, e ela era levada pra Europa, e lá eles abriam e encontravam dinheiro. Então, resumindo também, mas é isso, aqui tem três dessa, ela é africana, não é de Mato Atlântico. Olha só, gente, essa é a passarela estalhada da Barra, que o nosso guia tava explicando, o pessoal antes tinha que esperar os barcos pra poder atravessar e tal, e agora, atravessa por ela. Mostrando um pouco mais aqui, achei um mapa pra mostrar pra vocês, vai ficar bem visível da Costa Verde Mar, que eu comentei com vocês, a região turística. A gente tá aqui em Balneário, então tem a praia central, né, que a gente acabou de, acabei de mostrar ali pra vocês, e tem as praias que a gente foi, Itacoarinhas, Itacoaras, Italeirinhas, Italeiro, Pinho, a gente fez todas essas de manhã, e agora tamo aqui. Esse foi o aeroporto que a gente chegou, de navegantes, então fica meia horinha aqui de Balneário, foi tranquilo pra chegar, e a gente ainda deve visitar alguma outra cidade dessa região. Bombinhas eu tenho certeza, Itapema, não, Itajaí também, vamos ver ao longo, vamos ver. E viemos aqui pro lado direito da praia agora, só pra conhecer aqui o mole da Barra Sul, e tirar umas fotos no letreiro que tem aqui. Essa daqui é a nossa escolha pro almoço de hoje, bem em frente à praia central do Chape. Ó, tem um pouco do cardápio até pra vocês, mas vamos entrar pra ver. Como vai ser? Gente, olha que lindo ele é por dentro. Gostei desse restaurante aqui. Ó, um pouco dos preços aqui pra vocês, os pratos normalmente são compartilhados pra duas pessoas, então vamos ver o tamanho, se é pra duas mesmo, ou três, mas a gente pediu esse linguado aqui, cada um tá pedindo um, vou mostrar depois o que vai chegar. Carta de drinks também é bem interessante, mas a gente foi de novo alcoólicos, né, que estamos a trabalho. Aí tem várias caipirinhas, chegaram nossos pratos ali, ó, tem camarão na panco, temos parmegiana, temos aqui um salmão, o nosso que é o fish and chips, o linguado, e um talharina ali, ó, opção vegetariana. Ó, gente, restaurante do Chape aqui, então, super aprovado, eles têm, inclusive, o bar, bem na frente, o Chape em bar, e abre mais à noite. Aí, pessoal, viemos agora no zoológico aqui de Balneário Cumburiú, eu não ia nem mostrar porque eu não sou muito a favor de zoológicos, mas aqui eles têm um programa de reabilitação, então o que eles fazem é pegar animais, resgatar animais que sofreram algum tipo de abuso ou sofreram um acidente, enfim, tem animais que foram atropelados, eles trazem pra cá, cuidam, fazem a reabilitação desses animais, e aí, se eles estão prontos, eles põem de volta na natureza, então eles fazem um teste pra ver se as aves conseguem voar de novo, e aí tem aves aqui que, por exemplo, as corujas deram, colocaram avinhos e tal, nasceram os filhotes e eles voaram, então, assim, a ideia é realmente soltar os animais que forem se recuperando, e eu achei essa iniciativa bacana, eles são uma ONG, então eles precisam do dinheiro das pessoas, assim, pra cuidar dos animais que vêm pra cá, que são resgatados. E aí, é um passeio bacana, mas, assim, eu não gosto de ver os animais enjaulados, não sei se vocês tem essa pira, mas quando criança a gente sempre ia, nem sabia o que significava, hoje em dia eu sou bem contra, mas, considerando o trabalho que eles fazem aqui, vale a pena de conferir, ajudar, contribuir, mesmo, talvez, nem precisa vir, mas contribuir, pra que eles continuem cuidando dos animais que chegam. agora a gente subiu bem alto pra jantar num lugar muito especial, gente. Esse é o Cristo Luz, ele, na verdade, é um Cristo, como se fosse um Cristo Redentor, porém, ele é 5 metros menor que o Cristo Redentor, então é só 33 metros, só, né? 33 metros, ele é muito grande, e o do Rio é 38 metros, então, só 5, diferente. Olha só, gente, esse Cristo aqui, ele não fica de braços totalmente abertos, ele segura, tem aqui um holofote pra cidade toda, e ele fica ali nos prédios, ó, nas luzes. Saca só esse visual aqui de baixo, coisa linda, gostei mais do visual aqui de baixo, ó, porque você tem a vista do Cristo, não tem essa luz a funcionar, tem a lente, e tem essa vista, incrível da cidade. Aliás, gente, não sei se vocês sabem, mas Balneário Camboriú tem 7 dos 10 prédios mais altos do Brasil, então é por isso que ela é considerada Dubai brasileira, não é à toa, tá vendo só? Bom, vamos partiscar uma pizzinha por enquanto, mas logo chega a nossa janta. E chegou nosso jantar aqui, entrecô, com batatinhas, farofa, arroz, e uma outra salada de batata também. Tá com uma cara bem boa. Gente, a galera tá dançando real. Que massa. Gente, pensa num sol estralando às 9 da manhã, juro, todos esses dias tá muito quente aqui. É março, hein? Então, sério, pensa num calor. Nossa primeira parada do dia é aqui no mole da Barra Sul. Aqui tem um mirante. Vou tentar subir o drone aqui pra mostrar mais da praia pra vocês. Essa daqui é a praia central, onde tem aquela orla cheia de prédios. Mais tarde, a gente vai fazer tudo que tem direito ali. O barco pirata, vai fazer o bondinho que já tá funcionando também, vai fazer tirolesa, vai fazer tudo. Ó, gente, falando mais pra vocês dos prédios, o Infinity Coast é hoje o mais alto, mas já temos aqui, ó, um que está quase pronto, que vai ser o mais alto. Chegou a hora, gente, do barco pirata. Eu estou muito ansioso por esse passeio porque eu sempre vi esse barco em outros lugares, em Floripa tem muito, mas aqui, em Balneário, vai ser o primeiro lugar que eu farei. E, ó, é 65 reais por pessoa. Aê, gente, ó, mais informações sobre o barco. Ele é o primeiro barco pirata do Brasil, tá? E é o maior em funcionamento. Gente, aqui embaixo tem um bar enorme com vários souvenirs e também bebidas, tem sorvete. Inclusive, já quero um sorvete, gente. A praia está bonita hoje, hein? Quer dizer, o céu está bonito, o clima está bom, então a praia está linda. Bom, gente, estamos chegando aqui na praia, a gente vai ficar por aqui, mas você pode voltar com o barco direto ou você pode voltar no barco das 3, 4 ou 5 da tarde. É super divertido, eu gostei. Superou minhas expectativas, na verdade. Achei bem legal. E, bom, bora curtir aqui a praia de Laranjeiras. E a saída de lá depende muito, como na alta temporada eles saem de hora em hora a partir das 10, mas na baixa é 10 e meio-dia, se não me engano. Mas na alta é tipo 10, 11, 12, 13, 14. E aqui, inclusive, a gente vai fazer o passeio de teleférico, ó o bondinho, tá vendo ali? Enfim, inclusive esse é o único teleférico do mundo, se eu não me engano, que vai entre uma praia e outra. Então, ele atravessa, morro, continua em uma outra praia, que ele começa lá na praia central, de Balneário, e vem até Laranjeiras. Pedimos aqui um congrio, esse daqui é meu e do Dani, tá pronto pra comer um risoto com limão siciliano e um congrio. Chegou o nosso momento do bondinho, gente. Tava ansioso por esse momento. Estamos aqui na Estação Laranjeiras, a gente vai pegar aqui o bondinho pra ir lá pra cima do morro, que tem outros atrativos, e depois voltaremos pra praia central. Eu gostaria desse mapinha porque ele mostra exatamente onde a gente tá, o que a gente vai fazer em cima do morro, que tem vários atrativos lá, e aí a gente vai descer pra praia central. A ideia é fazer, ó, essa tirolesa aqui, que é a Zip Rider, fazer a Yuhu também, que é o Trenó, aí vai ter a Fantástica Floresta, que é esse outro atrativo, que é novo. Bora lá. O valor de ida e volta do bondinho é 60 reais, e aí os outros atrativos eu mostro pra vocês. Gente, esses atrativos todos fazem parte do Parque Unipraias, que é o principal parque aqui de balneário, tem vários atrativos que eu mostrei pra vocês, e todo mundo sempre vai nesse parque. aqui é a Estação Mato Atlântico, então é onde é o parque em si, o Parque Unipraias. Vamos dar uma passeada nele agora. Primeiro que a gente vai é esse Yuhu, que são esses Trenós, que você vai freando e acelerando, foi muito parecido no Open Park em Canela uma vez, e é muito divertido, acho que vai ser também. Pena que nesse daqui não pode fotografar nem filmar, então eu vou deixar o celular ali, vem na mochila com o nosso guia e aproveitar. Gente, é muito bom, eu amei. Bárbara, o que você achou? Sensacional, quase o pé do carrinho, mas foi melhor. Exatamente isso. Gente, é muito rápido, eu achei que era mais tranquilinho, mas não é, é tipo, muito rápido. Estamos indo agora aqui na Floresta Encantada, ó, essa entradinha. Ela é uma atração mais lúdica, porque eles precisavam de uma atração que envolvesse mais crianças, porque as outras não pode ter criança muito pequena, né? E aí, essa daqui é mais pra passear. Que legal, a Vila dos Duendes. É pra criança, mas eu amo essas coisas. Gente, essa casinha é perfeita. E o melhor é que cada casinha tem os brinquedos pras crianças, mas também são bonitas pra tirar foto, então são instagramáveis. É legal, até o adulto também se diverte, é que a gente vai no trenzinho. Olha, gente, a vista do trenzinho que linda. Muito toque. E a gente vai lá agora. olha essa decoração de Páscoa da Casa do Chocolate. Que coisa linda. Já falei nesse vídeo, mas vou falar de novo que eu amo como eles amam Páscoa aqui. Tem muita influência alemã e alemão se preocupa muito com Páscoa. Acho isso demais. que coisa linda, né? Gente, outro mirante aqui do Parque de Praias da Praia Central de Balneário. Olha que linda. Vistona, hein? Hora da Tirolesa agora, gente. 68 reais por pessoa e essa daqui, como eu falei pra vocês, é a única automatizada da América Latina. Muito show à vista. Bora lá. De todos, a Tirolesa é a melhor. Sério, fácil. Não deixem de fazer. Mas eu gostei muito do trenado também e o trenzinho também foi super legal. A gente parou agora pra tomar um milkshake de farinha láctea, gente. Que divindade. Meu Deus, tomem-se um dia se vocês tiverem a oportunidade. Muito bom. E, gente, depois desse milkshake, queria mostrar pra vocês aqui, ó, o centro de Balneário. É muito doido porque não parece nada que eu já vi de cidades praianas. A gente tá aqui em frente ao nosso hotel agora, que é o Hotel Plaza Camboriú. É muito gostoso. Eu vou mostrar mais do hotel também pra vocês depois. Estamos indo jantar agora num restaurante mexicano aqui em Balneário Camboriú. Achei muito legal essa pistinha aqui, skate. Muito massa. E a gente já vai chegar lá. aqui não só é um restaurante temático, mas eles trancam e fazem shows. Então, assim, ó, hoje tem mariachis, tem dia que é tequileiro, que pega a galera, faz show. Então, eles realmente interagem com quem vem comer aqui. metade da noite, e aí estamos como? Chapelão mexicano. E a galera lá, dançando. Olha só, eu pedi aqui um mojito de frutas vermelhas. Tá bonito, hein? Todos os drinks estão meio bonitos, na verdade. Tá, chegou um mojito vegetariano aqui, pediram, uma quesadinha, que é uma quesadinha muito boa, que se chama Al Pastor. Eu já comi em outros restaurantes mexicanos, é lombo suíno com abacaxi. Fica muito bom. De nada, máscara no rolê. Oi, máscara! Beleza? Se você sair de casa, saia de máscara, mas não aqui em Balneário Camboriú, não precisa mais aqui. Gente, aqui no Distrito BC, viemos estender a noite, tomar mais um drinkzinho, e tem vários lugares para comer aqui, dá tipo um polevarzinho, tem o moço tocando agora, bem vibezinha. O cardápio é assim, tem de tudo, então tem o Garden Beer, aqui o sushi, tem o de hambúrguer, tem comida de boteco, e tem os drinks, que a gente está tomando. A gente espirra, tem de tudo. A gente só filmando o meu quarto do hotel aqui para vocês, do Plaza Camboriú. Esse é o banheiro, banheirão, não liguem a bagunça, isso é tudo que a gente ganhou nessa viagem, a cama para dormir, então o preço está lançado, aqui tem uma vixinha para o centro. Aí pessoal, aqui na cobertura é onde tem a principal área de lazer, eu vou mostrar para vocês. Eu ia mostrar a piscina, mas está fechada agora, mas aqui tem uma piscina aquecida, bem delícia. e aqui em cima também tem academia, tem salão de jogos. Vamos agora na Aventura Pirata, uma atração que fica em frente à praia central aqui em Balneário. Vamos ver qual é a dessa Aventura Pirata aqui. Eles têm o passaporte da diversão que você compra e tem três atrações imperdíveis, que é o Aquário, Aventura Pirata, e o Museu do Automóvel, que é o Classic Car Show. Essa parte dos tiros aqui é muito boa. Parece que você não está atirando, mas na verdade está. Tem a pontuação lá, tem segundo pelo menos. A gente vai visitar uma outra atração desse grupo, que é o Museu do Automóvel. A Classic Car Show. Vamos ver. Aí, gente, o ingresso é R$49,90 inteira, mas você pode pegar o passaporte com as três atrações que sai R$99,90. Gente, o Rolls Royce, que a Elisabeth usava, só tem 492 unidades no mundo dessa. Gente, o brilho desses carros. Pizarro. todos muito, muito impecáveis. Aí, bora. Olha essa Ferrari. Olha, gente, reloginha. Olha o tanto de miniatura que tem. Uns chaveirinhos de fusca, que legal. Aí, gente, a hora do almoço. Agora a gente vai comer aqui no 47, eles recebem almoço às sextas, sábados e domingos. olha que lindo esse restaurante. Bem vibezinha, gostosinha. Olha, luzes. aqui tem algumas entradinhas para compartilhar. Aqui é a entrada fria, as práticas individuais, os valores para vocês. Aqui tem para duas pessoas também. Eu fui de executivo mesmo, porque achei bom o valor. Olha, R$69,00, tem entrada para a principal e sobremesa. Olha só a minha entradinha, gente, patê de salmão, só pedir aqui, também com berinjela, tem linguiça de Blumenau e tem saladinhas. Olha esses pratos. Meu Deus. Sério. Tudo muito lindo. Sobremesinha, bolinho com creme de baunilha e sorvete de morango. Que delícia. Que delícia. Pensa num almoço delicioso, estava tudo impecável. Se vocês estiverem por aqui numa sexta-feira em bauneário, vale a pena, porque esse menu executivo é só de sexta. E R$69,90, a entrada para a principal e sobremesa valeu demais. A gente não vai andar de helicóptero agora não, né? Fica tranquilo. Fica tranquilo, porque eu não estou, mas vamos lá. Primeira vez na vida andando. Meu Deus. Medo. Muito bom animal. Estou muito feliz. Porque a gente está vivo. Meu Deus, gente. Sério. Surreal. Confesso que achei que ia morrer no começo, no meio e no fim, mas foi incrível. Gente, e essa daqui, só para vocês saberem, descabelada depois do helicóptero, mas tudo bem, é a maior... é a maior roda gigante estalhada da América Latina. Então, ela é estalhada, é um outro tipo de... de... como é que fala? Estrutura. E por isso, torna ela a maior da América Latina estalhada. Ela tem 65 metros de diâmetro e 82 de altura. Gente, e uma dica aqui, bem boa, é comprar pela internet, porque além de ser mais barato, você agende o seu horário, então você não pega a fila. Gente, você também pode pegar o ingresso que é de R$59,90 e tem direito a qualquer bebida dessas daqui, então você pode escolher. E tem o especial da casa, que é esse daqui, da casa, da roda gigante, que é esse daqui, que é um chope com steinheger, que é uma cachaça que vai dentro, é tipo o chope submarino, que eles chamam. Aí você pode levar na roda gigante, que já fica aqui do lado. e aí e aí e aí e aí e aí Eles fazem a higienização da cabine a cada pessoa que desembarca para as pessoas, para as próximas poderem embarcar, pessoal. Também tem um rooftop que o pessoal pode ficar bebendo depois de curtir a roda gigante com essa vista bem aqui, de Valneari. Apaixonado estou. Gente, estamos de frente para o Infinity Coast, que é o prédio mais alto do Brasil, atualmente tem 244 metros de altura, 69 andares. Porém, o reino dele logo se acabará quando aquelas torres bem ali ficarem prontas. que elas são mais altas. A gente, em Valneari Camboriú, tem academia grátis, com personal, tá? Para moradores. Olha que demais isso. Qualidade de vida. Gente, aproveitei que o centro de Valneari é super badalado e o nosso hotel fica bem nessa avenida. Vou fazer umas compras. Então, assim, minha roupa acabou. Eu trouxe menos roupa que eu esperava e precisei comprar. A gente está quase no fim desse vídeo, porém, tem o jantar de hoje ainda. que é num lugar bem legal. Então, se você está curtindo esse vídeo até aqui, deixe seu like. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bora ver esse jantar. Aqui é a nossa escolha para jantar essa noite. E aproveitar um pouquinho depois, porque vira uma baladinha lá dentro. É para ouvir a música daqui. Gente, olha que massa. O bar é como se fosse uma farmácia e tem a farmacêutica, que é a barwoman. E aí tem até as gavetinhas de botânica aqui embaixo. Olha as cachaçinhas de jambu como vêm. Olha a borradinha, com delícia. Olha isso. Vamos terminar a noite agora nesse barco, Triples Bar. Um barzinho de rock em balneário. Bora lá. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus